Os melhores momentos acontecem quando estamos com as pessoas que amamos. Pensando nisso, o Quedas Park Hotel proporciona um festival gastronômico para celebrar momentos únicos. Olá pessoal, sou o chefe Anderson do Quedas Park Hotel. Eu quero convidar todos vocês para o nosso festival gastronômico, que será no mês de junho, julho, agosto e setembro. Nós estamos dando início agora dia 8 com a feijoada. É um prato bem típico brasileiro, que todos conhecem, todos apreciam. É maravilhoso, nós temos ingredientes excelentes. A nossa feijoada tem um diferencial, são todos os ingredientes servidos separadamente, mas com um sabor excelente, que não deixa de perder a qualidade e jamais a essência do que é a nossa feijoada brasileira. Eu convido todos vocês e espero que vocês gostem. Faça sua reserva e saiba mais sobre o Festival Gastronômico nas redes sociais. Viva momentos únicos e experiências inspiradoras no Quedas Park Hotel.